Uma operação do Grupo Especial de Atuação e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público desarticulou hoje uma quadrilha que fraudava o processo de emissão de carteiras de motorista. Segundo os promotores, mais de 200 CNHs foram obtidas de maneira irregular. Um vereador, um investigador de polícia e um funcionário da Ciretran faziam parte do esquema. Os três foram presos. A operação conjunta do Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado do Estado de São Paulo, o GAECO e da Corregedoria da Polícia Civil, aconteceu no início da manhã em Várzea Paulista. O investigador da Polícia Civil, Judigero José Arantes, o oficial administrativo do DETRAN, Eloy José Rodrigues da Fonseca e o vereador Emerson Afonso, dono de uma autoescola, foram presos, acusados de formarem uma quadrilha que fraudava processos de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. O vereador é dono desta autoescola e era aqui que ele recebia os modelos de silicone do dedo dos alunos para fraudar a frequência e ainda emitia um certificado de conclusão do curso teórico de direção. Já era uma coisa combinada com a autoescola, o proprietário da escola forjava lá certificados de conclusão dos cursos, as pessoas eram levadas até a Ciretran e depois lá, o trâmite interno lá, tudo de uma forma, pelo ardil utilizado por eles lá, eles conseguiam obter o documento original. As investigações apontaram que eram cobrados cerca de R$ 2.800 por carteira. Os interessados burlavam os cursos teóricos e práticos de direção e ainda adquiriam documentos falsos. Na prova teórica, o aluno era orientado a apenas assinar e entregar o teste em branco ao oficial do DETRAN que respondia as questões por ele. O mesmo acontecia na prova prática, onde o aluno assinava a ata sem sequer entrar nos veículos. Alguns nem iam ao local da prova, assinavam a ata na própria autoescola. De acordo com a polícia, moradores de pelo menos duas cidades do Paraná e de Minas Gerais obtiveram a licença para dirigir por meio desse esquema. A fraude é muito maior até do que a identificada. Tem outras pessoas, muitos outros aliciadores e sempre, a maior parte das vezes, são levadas essas pessoas para a Várzea Paulista. E agora o futebol. Mesmo sem anunciar todos os nomes, o Guarani já confirmou pelo menos 14 reforços para o Campeonato Paulista de 2012. Fora de campo, a diretoria tenta conseguir recursos para pagar os salários atrasados. Boa noite. As boas notícias devem começar a surgir esta semana no Brinco de Ouro. A diretoria do clube vai se reunir esta noite para tratar do planejamento do ano que vem e os funcionários podem receber até amanhã parte dos salários atrasados. A expectativa é de que sejam esclarecidos pontos como a venda do Brinco de Ouro, que de acordo com a diretoria, está em estágio avançado de negociação. Os funcionários do clube vivem a expectativa de receber parte dos salários atrasados. Pelo menos dois meses dos cinco que não receberam, devem ser pagos até amanhã. Parece mesmo que os ares pelo Brinco de Ouro estão começando a mudar. O contrato com uma rede de supermercados foi renovado por mais um ano e outros patrocinadores podem surgir nos próximos dias. Enquanto isso, os dirigentes também tentam formar o time que vai disputar o Paulistão. Os jogadores que já estão confirmados são os zagueiros Neto, Everton Páscoa, o lateral Bruno Pérez, o goleiro Everton e o atacante recém-contratado Ronaldo. O Bugri ainda tenta renovar com outros atletas. Todas essas resoluções, novidades e decisões devem ser definidas nos próximos dias. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band amanhã, meio-dia e meia no Jogo Aberto Regional. E por hoje é só. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma boa noite e até amanhã. Abertura